Esta conferência será gravada agora. Então eu vou mostrar para vocês um pouquinho sobre litíase urinária, né? O que todo médico precisa saber, né? Para poder passar a informação correta ao solicitante que pediu aquele exame. Então, cálculos são coisas... é uma patologia frequente, né? 14% dos homens e 6% das mulheres desenvolvem cálculos ao longo da vida. São gastos nos Estados Unidos a média de 2,1 bilhões de dólares por ano. E a gente tem que tentar entender que 7 em cada 10 cálculos são compostos de cálcio, né? Por isso que eles são facilmente caracterizados nos exames que usam radiação ionizante, igual tomografia e raio-x. Eles são formados pela supersaturação da urina, que permite a combinação de cristais e proteínas. Então aqui duas imagens de ultrassonografia, onde vocês estão vendo aqui essa imagem escurinha em forma tubular é o uretero-esquerda e um cálculo impactado na junção uretero-vesical esquerda. E o paciente que tem cólica renal, vocês já conhecem ele, que é um paciente que não chega causando confusão, transtorno, pronto-socorro. Geralmente ele está no cantinho do pronto-socorro, branco de dor, né? Nessa posição antálgica, né? Que é conhecida como a posição de cólica renal. Então a definição clínica é uma dor abrupta no flanco ao nível de desconforto que leva o paciente a procurar socorro médico em busca de alívio da sintomatologia, né? Então como é que a gente estuda o cálculo? Primeiro, raio-x. Raio-x logo após que o Reunton já descreveu os raio-x, alguns anos depois, John McIntyre já estava usando os raio-x para caracterização de cálculos, né? Só que tinha-se uma ideia que hoje é diferente, que achava que todos os cálculos eram visíveis no raio-x. Hoje a gente sabe que 6 em cada 10 apenas aparecem no raio-x, né? Então tem uma sensibilidade muito variável, não muito boa, é menor que 60%, porém a especificidade é alta, né? Agora a especificidade leva uma questão. Se você vê aquela imagenzinha lá no raio-x, será que você tem certeza que está no DETER? Será que aquilo é um cálculo mesmo? Então diante disso surgiu uma necessidade de caracterização, de contrastação do sistema coletor. E aí surgiu a orografia excretora. Então o pessoal usava arame, passava arame pela uretra, usou vários tipos de compostos, até a Suic em 1929, encontrar que o iodo, ele permitiu um aumento da radioopacidade, então ele aparecia no raio-x. Com isso, ele era secretado, excretado e secretado pelo rim, né? Então ele formava um cone colorindo aquele sistema coletor, que aí foi conhecido como orografia excretora, que era um método para dar um ouro, né? Para estudo urológico, até a década de 80. Então os problemas, a sensibilidade é muito boa, a especificidade é excelente, só que tem sempre um problema. O paciente, às vezes, ele pode ter um decréscimo da filtração glomerular no momento da cólica renal, né? E não ter a imagem que a gente está buscando com o exame. Pequenos cálculos podem ser não totalmente obstrutivos, então a coluna de contraste passa e você não consegue ver ele na urografia excretora. E se for outra coisa, um apendicite, uma torção de ovário, um cisto roto de ovário, você não tem como dizer pela urografia excretora. Então aqui são imagens de urografia excretora, o que vocês estão vendo aqui? Uma imagem de um raio-x simples do abdômen após pelo menos 15 minutos da injeção do contraste, está vendo? Então a gente vê aqui o cálice superior direito, o cálice médio direito, o cálice inferior direito, a pélvica renal, a junção uretero-piélica e uretero. Mesma coisa do lado de cá, onde vocês veem uma falha de enchimento, que é um grande cálculo piélico aqui. E aqui um cálculo renal. Ah, tem densidade diferente é por causa da questão da projeção e do contraste com o cálculo. Aqui a gente vê também um grande cálculo aqui nessa região. O ultrassom, ele... Então assim que ele chegou, ele começou a ser bem difundido. O próprio Ian Donald, que é um ginecologista que foi um dos primeiros a publicar artigos em ultrassom, usava nas gestantes para ver cálculo. Ele começou com o Schlesinger em 1961, usando o modo A do ultrassom, que era um modo de curva. E já depois, em 1965, já estava começando a ser utilizado. Ele tinha essa grande vantagem. Ele não tinha radiação, não tinha contraste. O problema dele era a variabilidade de observador e a disponibilidade dele, que hoje não existe. Toda esquina tem um ultrassom. A especificidade dele é excelente. Então o ultrassom identificou um cálculo ureteral, acabou. Não precisa de outro método de imagem. Ele vê os cálculos, a especificidade dele. Ou seja, ele diz que tem cálculo e ele está certo em 9 em cada 10 casos. O problema dele é essa sensibilidade, que é muito variável, de acordo com a posição do cálculo, o biotipo do paciente e a experiência do operador. Então isso aqui era o que o Spide usava, que identificava um ponto de maior reflexão do som. Que era o cálculo, e aqui era o ureter. É uma coisa muito inicial. Aqui uma imagem da bexiga, que vocês estão vendo um cálculo dentro do meato interno da bexiga. Aqui o rim. A gente vê o cálice superior, cálice médio, cálice inferior, dilatados. E aqui um cálculo ureteral no ureter, a porção distal do ureter, e aqui em cima está a bexiga. Então ele está vindo aqui e entrando. Então essa imagem é hiperecogênica. Por quê? Porque o som vem aqui, bate no cálculo, que é muito denso, ele reflete o som de volta. Quando ele reflete o som dessa forma aqui, a imagem fica muito clara, muitos ecos voltam. Aí a gente chama de hiperecogênica. Tanto que muito som volta, aqui atrás, forma o quê? Uma sombra. Então por isso que a gente sabe o que é cálculo. Aqui a utilização do Doppler, mostrando que às vezes o cálculo pode ter um cálculo já dentro da bexiga e outro cálculo aqui no ureter, e a urina passando e não promoveram uma obstrução completa no jato ureteral dentro da bexiga. E aqui a dilatação do sistema nucleotor. Aqui outras imagens bem antigas, mostrando um cálculo. Aqui está a pélvore renal, ureter proximal, e um cálculo com sombra acústica posterior. O junção uretero-vesical direita, ureter distal, e um cálculo à medida dele, e à distância dele para entrar na bexiga. Aqui um rim com um pouco de líquido ao redor, que é um sinal importante para que você teve uma pressão dentro do cálice, dentro do sistema coletor que excretou aquele cálculo. E aqui o ureter dilatado, igual ele estaria aqui, só que vocês percebem que a urina está entrando aqui no Doppler colorido, e o cálculo está aqui. Se a gente rodar o paciente de um lado para o outro, esse cálculo se move dentro da bexiga. Esse é o cálculo já intravesical. Então, vários artigos que eu vou mostrar, passear com vocês aqui, mostram as qualidades da ultrassonografia para ver os cálculos renais. Então, aqui, a habilidade do ultrassom renal e da avaliação do jato ureteral, para predizer se o paciente vai ter um bom desenvolvimento, uma melhora da dor ou não. Então, isso aqui é um trabalho que mostra que apenas 13 pacientes foram admitidos, ele está querendo dar uma informação sobre conduta. Aqui, um outro artigo que eu trouxe para vocês, a sociedade europeia de urologia fez esse guideline em 2016, dizendo que a ultrassom é o método padrão inicial para diagnóstico da litíase, que é fundamental para guiar procedimentos invasivos. Então, aqui nós estamos falando de detecção. Então, na escola europeia, na escola sul-americana, a ultrassonografia é a primeira ferramenta na caracterização de cálculos renais e ureterais. Aqui, a comparação com a urografia excretora, que é chamada de KUV, KUV, que é o ureter blader, junto com o ultrassom, fazendo essa comparação entre o número de pacientes, e mostrando a especificidade de cada um, mostrando que a ultrassonografia falha com cálculos muito pequenos, às vezes pela dificuldade do examinador de identificar esses cálculos em determinadas posições do ureter e mensurá-los. De novo, a gente está falando de detecção. Aqui, os problemas que o ultrassom pode causar, por exemplo, de superestimação, de medir errado os cálculos, e aí ele traz algumas dicas de como você deve mensurar os cálculos. Então, você fala, ah, o ultrassom falou que tinha quatro, a pedrinha, na verdade, tinha seis. Isso é muito variável, de acordo com a qualidade do equipamento e a qualidade do examinador. Aqui, outros artigos mostrando esses problemas da detecção de cálculos eleterais. A discordância é maior nos cálculos. Aqui, a rada é menores que 5 milímetros. Então, de novo, detecção. E aqui, a acurácia do ultrassom para detecção e determinação do tamanho da pedra. Então, mostrou que o ultrassom tem uma especificidade, de novo, muito alta. Então, são artigos mais recentes. E mostrando que um em cada cinco pacientes, a medida não vai estar exatamente correta. Quanto menor a medida, maior a chance de erro. Mas isso é irrelevante para o urologista. Geralmente, os cálculos acima de 3, com 4 milímetros ou mais, o procedimento cirúrgico, a passagem do duplo J, está liberado para ser feita. Então, isso é muito importante, você conhecer quem está fazendo o exame de ultrassonografia, a forma que ele executa o exame, que isso pode variar bastante de acordo com a medida. E aqui, mostrando as sugestões de como você deve medir o cálculo para ser mais efetivo, eles usaram materiais não orgânicos, fizeram, a gente chama de phantoms, botaram como se fosse uma bacia de água com o cálculo aqui, para poder ver qual era a medida correta dele. Então, ele se recomenda a medida da sombra aqui, posterior. Então, aqui de novo, detecção. E aqui é uma comparação entre a medida do cálculo renal e da sombra acústica posterior. Ela é mais precisa que a medida do cálculo. Então, é uma dica que a gente tem para os radiologistas e ultrassonografistas medir a sombra, que é exatamente aqui na margem posterior que ela vai ser mais precisa na caracterização da real dimensão dos cálculos. E aqui tem outras coisas que podem ajudar. A gente usa o Doppler para fazer esses artefatos, porque o som, quando ele bate aqui, ele promove alguns artefatos de distorção da onda sonora. Esse aqui é conhecido como twinkling, de piscar os artefatos, que ele pode ajudar a gente na caracterização do tamanho, do cálculo e suas propriedades. Aqui de novo, detecção. E aqui imagens da nossa rotina, um pouquinho de líquido ao redor da imagem do rim, que tem a pélvica dilatada, o ureter dilatado. Eu não consigo achar os cálculos. E aí, quando eu vou ver, o cálculo está lá embaixo, entrando aqui já quase na bexiga. Está vendo? Aqui a imagem do rim, o fígado e um pouquinho de líquido aqui no polo inferior do rim. A gente também pode usar outras ferramentas que não são usadas de rotina, porque demandam maior tempo de exame, o paciente está com dor, e geralmente a detecção morfológica é suficiente. Mas você pode ter alterações na morfometria das veias renais, intra-renais, das artérias, arteríolas, perdão. Esse padrão de uva diferente, ele indica a obstrução. Porque o cálculo obstrui, dilata o sistema coletor, aumenta a pressão osmótica, promove vasoconstrição, nefromegalia por edema renal. Esse líquido sai para fora, promove coleção peri-renal e até um certo momento pode romper um dos casos, promover uma maior quantidade de líquido. E aqui a alimentação da ultrassonografia, a gente vê a pélvica renal, o rim estaria mais aqui posteriores, aqui é o final do fígado, e a gente está acompanhando o letério em toda a sua extensão, quando chega aqui uma grande sombra promovida por ar dentro do intestino. Então essas são as limitações, mesmo que a gente tenha uma boa insonação, que o paciente tenha posição adequada, com preparo adequado, porém se o intestino entra na frente do letério, pode dificultar para todo mundo. E para acabar com esse paradigma, surgiu em 1994, Robert Smith publicou o primeiro artigo na Radiology, que ele falava, mudou esse paradigma, por que ele começou a usar a tomografia como o melhor método para o cálculo? Porque naquele momento, a tomografia deixou de ser axial para ser helicoidal, ou seja, a espessura de corte. Então fazia-se um corte na axial, andava um tanto, e fazia outro corte, andava assim, no corpo do paciente, 5 milímetros. Então nesse andar, onde não foi cortado, podia ter um cálculo, um cálculo de 3 milímetros, e você não conseguia ver. A partir do momento que o método de aquisição de imagem ficou helicoidal, ou seja, é uma aquisição constante, enquanto a mesa anda, aquilo ali se tornou o quê? Que não era mais, não se perdia mais cálculos menores que 3 milímetros. Então praticamente todos os cálculos já eram visíveis. Então a sensibilidade e a especificidade do método chegou a níveis muito bons, de 97% a 94%. E a tomografia como cálculo, a gente falou lá no começo, a composição de cálcio é frequente, então a gente tem aqui, por exemplo, os ossos da coluna vertebral e a composição do cálculo com alta densidade. A gente mede a densidade, sabe que isso é cálculo? A gente vê outro cálculo aqui. Então fica fácil identificar o cálculo na tomografia. Aqui, imagem da bexiga, a gente está vendo o ureter chegando aqui e um cálculo aqui. As imagens de projeção coronal do rim, todo mundo consegue acompanhar comigo e ver que tem um cálculo aqui, outro cálculo aqui e um cálculo no ureter distal esquerdo. Não é difícil, é muito mais fácil do que aquelas imagens que eu estava mostrando para vocês, que vocês fingiram que entenderam de ultrassom. Então, a gente, além de identificar o cálculo, a gente identifica os achados associados, que foi um desenho até que o meu pai que fez. A gente vê o ureter aqui, no ureter proximal, a junção ureter-opielica, a gente vê a dilatação do sistema coletor, a dilatação dos cálices renais, que vai gerar esse mecanismo de edema interna do rim, que vai gerar a nefrogomegalia, redução da densidade do rim, vasoconstrição, até começar a sair líquido para fora, para a gordura perirenal, que a gente vai chamar de heterogeneidade da gordura perirenal até a formação de líquido. Então, quando eu olho essa imagem, eu vejo o ureter direito de calibre normal e eu vejo o ureter esquerdo de calibre aumentado. Por que isso é o ureter? Porque aqui estão as duas ilicas, aqui está a via cava, querendo sair uma ilica aqui, o musculopsoas e aqui o musculo ilíaco. Então, aqui é o ureter. Então, os achados que a gente tem secundários ajudam a gente a encontrar os cálculos. Eu vejo esse rim do lado direito, a gordura dentro dele. Eu vejo o rim do lado de cá, quase não vejo mais gordura, porque o cálice está dilatado, o sistema coletor está dilatado. Então, deve ter um cálculo em outro ponto. Eu vejo essa gordura perirenal aqui, ela está normal, essa densidade de gordura igual aqui do subcutâneo. Eu olho de cá, eu vejo pequenos fiapinhos, que são séptos em pontes que tem na gordura perirenal, se densificando. É o líquido que eu falei. Quando você entende a fisiopatogenia, a imagem fica muito mais óbvia. É a mesma doença. Então, tem que estudar muito patologia, tem que estudar muito clínica, se quiser ter um bom domínio de imagem. Aqui, o edema da parede do ureter. Logo abaixo, vai ter um cálculo, ou já passou um cálculo. A perda da pirâmide hiperdência é um sinal que a gente já não usa mais, porque agora ficou muito fácil detectar, mas era o escurecimento do rim, a sua redução da densidade. a gente deixa de ver algumas imagens como essas aqui, que são hiperdências normalmente no rim normal. E a diferença de densidade, novamente, se mede a densidade de um palíquio no renal e do outro, e há uma diferença que é o 32 para o 26. O rim obstruído, ele tem uma densidade menor porque ele se enche mais, ele concentra mais água. Então, olha, já em 2003, 2000, o pessoal já estava falando, olha, a tomo veio para ficar. É eficaz, prático, rápido, economicamente viável para detectar cálculo. Aí você fala, nossa, professor, mas a tomo custa R$400, R$500, R$500, uma alteração custa R$200, eu consigo na esquina ali por R$140, mais uma lavada no carro. Então, sim, mas a gente está falando de economicamente viável, a questão que, são trabalhos, na verdade, isso aqui é um trabalho americano, mas tem um trabalho também, uma tese de mestrado que eu li do italiano, que mostra, é tempo de internação. Então, um cara que faz uma tomografia, ele chega no tomógrafo, ele faz o exame, demora 10 minutos, ele recebe o laudo em uma hora, ele vai para casa com o medicamento. O paciente que faz ultrassom mais barato, ele faz ultrassom, demora lá meia hora, não encontra pedra, fica internado, repete o ultrassom mais tarde, faz um raio-x. Então, isso vai levando a um custo, contando a internação. Então, essa é a questão de economicamente viável. claro que, de novo, a escola americana, escola americana não, a europeia e a sul-americana, defendem a utilização da ultrassomografia associada a um raio-x como método inicial de análise. E tem sinais que ajudam a gente, por exemplo, a identificar um cálculo e saber se há uma calcificação na parede do vaso ou não. Por exemplo, aqui a gente vê o cálculo e vê a parede do ureter toda espessadinha, né? Basicamente, a anatomia e alguns sinais que existem, né? A gente já não usa mais tanto sinais para identificação entre flebolito e cálculo. Por quê? Porque hoje, a tomografia, ela é muito slice, é um volume de informações. Antes, quando a gente fazia cortes de 3, 5 milímetros, a gente ainda precisava usar essas novas, essas ferramentas adicionais para confirmar a nossa certeza. Hoje, a gente pega ali, roda e reconstrói o ureter, então, não tem tanta dúvida, isso aqui, por exemplo, é tipo de um flebolito, que era o sinal de cálculo de cometa, que aparece, a cabeça do cometa, a caudinha dele, que era uma calcificação vascular, ou seja, um flebolito. Aqui agora, com a tomografia multi-slice, ficou até muito fácil, a gente vê aqui os vasos, reconstrói, isso aqui são imagens de coronais que não são verdadeiras, olha a cristelíaca aqui, a gente vê a bexiga e a gente vê o ureter entrando na bexiga, então, a gente sabe que isso aqui é um cálculo, isso aqui é um flebolito. Não preciso estudar 500 sinais para identificar um do outro, é a anatomia básica. Aqui eu faço um desenho na tomografia para que ela me mostre o ureter em toda a sua projeção. Isso aqui não é automático, isso aqui o médico faz na estação de trabalho. Não é só apertar o botãozinho que sai o laudo, nem que sai essa imagem. Isso aqui demanda um trabalhinho, um conhecimento, e a gente vê, olha que imagem bonita, é uma imagem diagnóstica, você mostra para o cliente, para o paciente, ele fala, nossa, eu estou vendo a minha pedra. Todo mundo consegue entender. Então, essa é a imagem diagnóstica de um cálculo ureter distal esquerdo. Aqui, olha que bonita essa imagem, o rim direito, a dilatação, o cálice vino, e três cálculos, três cálculos, três cálculos, litotripsia, cólica renal programada, quebra o cálculo em vários fragmentos, e aí desce a turma toda de uma vez, às vezes. Então, aqui mostrando, a urotomografia, a fase com contraste, que a gente não usa para cálculo contraste. Mas, às vezes, a gente está fazendo por um outro motivo, e encontra lá um cálculo renal, como esse na pélvica renal, e aqui mostrando a parte excretora. Então, hoje, esse método de imagem, a urotomografia, ela acabou com a orografia excretora. Já desde, se não me engano, um pouquinho mais antes de 2010, já não se faz mais a urografia excretora nos Estados Unidos. Então, é tudo uro, tomografia, porque, além, o risco de radiação é basicamente o mesmo com os novos tomólogos que reduzem o nível de radiação. O contraste é mais seguro, porque na urografia excretora usava um contraste mais barato, porque o exame era, custo efetivo era menor. E a tomografia dá inúmeras informações, que a urografia excretora não dava, ela dá o diagnóstico diferencial. Se você fizer uma tomografia sem contraste para a cólica renal e for apendicite, você vai dar o diagnóstico da mesma forma. Então, e aqui está mostrando, por exemplo, esse que eu falava para vocês da exclusão renal de quando o rim está obstruído, tem um cálculo no retéria distal direito dele, mas ele não excreta o contraste. Por quê? Porque tem um mecanismo de vasoconstrição, quase uma insuficiência renal aguda. Só para explicar de forma mais simples, eu falo isso, que você não vê o contraste descendo aqui. Então, claramente, uma obstrução do retéria distal. Aqui, imagens, mostrando de novo aquela outra coisa que eu falei, de que às vezes cálculos pequenos, três cálculos litros, o contraste passa. Olha lá, a morfologia do sistema coletor. Então, você quase não consegue ver os outros cálculos menores aqui. Por quê? Porque o contraste, ele sobrepõe. Então, se você fizesse uma horografia escritura nesse paciente, talvez você veria só isso aqui. e também, a gente consegue ver várias coisas, desde o duplo J dentro e o cálculo no retéria e até que o duplo J está fora do retéria. Olha aqui, onde está o duplo J totalmente fora do sistema coletor. Por isso que está deslatado ainda. Olha lá, a gente consegue ver o duplo J e diferenciar se a calcificação é no duplo J ou se é um cálculo lá dentro do rim. Olha que imagem bonita, a reconstrução em renderização de volume. E aqui, mostrando as complicações, está vendo o rim? E você tem aqui uma carapaça em volta do rim. Está vendo? Parece que ele botou um capacete. O que é isso aqui? Sangue. A densidade, isso aqui é um hematoma pós-litotripsia, que pode ocorrer. Aqui a gente, como é que eu sei que é sangue? Sem contraste, eu venho aqui, imersa a densidade, 45, 62, aumentou um pouquinho mais, mais menos que 20, mas é uma densidade muito alta. Isso aqui é sangue agudo de uma litotripsia extracorpórea. E para a gente encerrar, os últimos três minutinhos, antes da gente completar os 20, mostrar para vocês as perspectivas futuras. Agora a gente está falando do gold standard, ou seja, até onde a gente pode chegar com os métodos de imagem. Vocês viram que não tem nenhuma palavra aqui sobre ressonância. Realmente, dá para fazer cólica renal com ressonância, dá, mas é um método. Aí sim, muito mais caro. E a sensibilidade dele para cálculos menores que 4 milímetros é um terror. O ultrassom é muito superior à ressonância. E aqui, quando eu falo, o que o cirurgião quer saber do radiologista? Ele quer que cálculos menores que 5 milímetros, 87% das medidas são maiores que na tomografia. Então, tem esses problemas relacionados de novo ao ultrassom. Os cirurgiões querem que a gente fala, identifica e gradua hidronefrose, que a gente fala da espessura do córtex, que a gente fala do diâmetro e número de cálculos identificáveis, e que a gente fala do estado da bexiga. Então, são coisas que vão ditar, ajudar o urologista a ver a questão do tratamento. E aqui, novos conceitos que a gente tem em urologia. A gente consegue, já hoje, tem tomógrafos mais novos que eles têm dois tubos de raio-x. São chamados dual source, duas fontes de raio-x. Então, esses aparelhos, eles conseguem dar composição química. Esses aparelhos dá para você fazer o exame com contraste e digitalmente subtrair o contraste com o software. Então, eles fazem várias coisas, só que também custa duas vezes mais caro. Os aparelhos convencionais de multislices hoje, a gente pode fazer, dividir em três coisas o cálculo. O cálculo, que é composto por ácido úrico, que ele tem essa densidade menor que 400 unidades de Houser. O cálculo, que não é ácido úrico, é acima de 450. Mas, se ele for acima de mil, existe um trabalho de um indiano no jornal de urologia, que já foi confirmado por várias vezes, acima de mil unidades de Houser, nós estamos nessa faixa aqui, desses cálculos aqui com muita densidade, por exemplo, de oxalato e de cálcio. E aí, você sabe que isso vai levar o quê? A uma maior dificuldade de rompo, quebrar esse cálculo, porque ele é muito denso, com a litotripsia. Então, às vezes, o cirurgião vai tomar outra conduta com isso. Então, o ácido úrico tem a grande vantagem que ele pode ser tratado sem a litotripsia, só com medicamento para reduzir o nível da hiperuricemia. Então, o ácido úrico trata clinicamente, muitas vezes, não quando ele está obstrutivo, obviamente. Entre o ácido úrico e o alta densidade, que seria mil, litotripsia, e acima de mil, alguns fazem litotripsia, outros fazem cirurgia aberta, aí tem as condutas que o urologista escolhe. E fatores importantes, é a questão do tamanho, de novo, é uma conduta que define diretriz, a localização, então, o uro arterial, médio, proximal, a composição, sempre tem que estar presente no laudo. E a questão da sintomatologia, que ajuda a gente a entregar o que o médico precisa para realmente ajudar o paciente. E outros conceitos, tamanho, localização, composição, sintomatologia. Aqui, olha como a gente consegue trabalhar tudo na estação de trabalho. A gente vê aqui, isso é uma calcificação, isso aqui é um metal, isso aqui é o duplo J, isso aqui é uma calcificação ao redor do duplo J. E aqui, mostrando para vocês esses cálculos que são lamelados, os cálculos que são por deposição do proteus que muda o pH da urina, que ele vai dar o cálculo coraliforme, que pode evoluir para uma pielo chato-cloromatose, que é um cálculo muito denso, e uma pelve renal aberta com vários cálculos dentro dele. Então, são imagens cirúrgicas. E as perspectivas é que com a tomografia a gente consiga analisá-la, fazer um histograma do cálculo, aumentar a mensuração, tentar fazer mensurações que vão guiar os urologistas para planejar melhor a litripsia dele. E agora a gente tem o controle da radiação. É fundamental ao radiologista hoje controlar a radiação. Eu tenho bons amigos urologistas, eles às vezes pedem tomografia para o paciente repetidamente, cabe ao radiologista falar, não, peraí, deixa eu tentar fazer um ultrassom nesse, porque ele já fez uma toma há menos de um mês. A gente não exceder a radiação dele. Em breve, provavelmente quando você que é um aluno hoje estiver no mercado, os laudos de tomografia trarão o nível de radiação. que é um fator importante que cabe ao radiologista decidir o método de exame ideal, porque ele tem esse estudo apropriado se vai usar contraste ou não. E essa responsabilidade de prescrever o contraste, carimbar e assinar o contraste, ele leva também a responsabilidade de dosar a radiação. Então, não é do dono do paciente que é o clínico ou o cirurgião, vê isso, é do radiologista que já conhece aquele paciente que tem um histórico na clínica dele, que ele arquiva aquelas imagens há anos, que ele tem que saber qual é o nível de radiação que aquele paciente já foi submetido. Ok? E para encerrar o último slide, os diagnósticos diferenciais, nós temos a nefrocalcinose, que são calcificações na medular, não são cálculos, está vendo? Então, aqui a gente vê esse famoso Hind Anderson, que você tem as calcificações nas pirâmides reais, calcificações que aumentam o da ecogenicidade, está vendo? Não forma tanta sombra acústica posterior porque não é denso, é uma sequestriação mais pontilhada. A necrose papilar, que aí já é sem sombra, com cavidades medulares, que a gente vai ver algumas alterações na fase excretora. E a pielonefrite em fisematose, então é um paciente com diabetes médio, geralmente mulher da terceira idade, que tem ar no sistema coletor, ou um paciente de outra faixa etária, homem ou mulher, que fez uma litripsia, que fez uma intervenção renal e tem ar. Parece cálculo, mas em vez de sombra, está vendo? Que tem como se fosse uma nuvem de chuva, então isso aqui, a gente sabe que isso aqui é ar. Depois de anos de estudo. Era isso que eu queria apresentar para vocês nesse tempinho que a gente esteve junto, sobre cálculos renais. Fique à vontade para fazer perguntas que, como vocês perceberam, é um assunto que eu gosto bastante. Então agora eu vou terminar. tá? Tá? Obrigado.